O NBL prega o liberalismo e ele prega também o conservadorismo. Eu sempre questiono isso. É como ser liberal e conservador ao mesmo tempo? E eu te pergunto isso porque ser liberal é você defender as liberdades, isso o liberalismo na sua existência, é você defender as liberdades individuais em todos os sentidos, não só na economia, correto? Quando eu vejo o conservadorismo, eu noto que o conservadorismo, em certos aspectos, ele choca com essa ideia. E como ser conservador e liberal ao mesmo tempo? O conservadorismo que nós defendemos é o conservadorismo político, a mudança da sociedade por meio das instituições. É acreditar que existe um pacto intergeracional, ou seja, um pacto entre quem já se foi, e a gente herde as instituições e as tradições daqueles que, dos nossos antepassados, entre a vida presente e os nossos sucessores, os nossos filhos e os nossos netos. Ou seja, acreditar que a gente recebeu o mundo e a gente deve aprender as lições com a história que os nossos antepassados deixaram, sem em nenhum momento hesitar em promover mudanças para melhorar a sociedade. Conservador não significa conservar o que está aí, não significa manter tudo que o status quo, manter o que está acontecendo a todo custo, mas reconhecer que os nossos antepassados tiveram um papel fundamental na construção da nossa sociedade, na construção das nossas instituições, que nós herdamos essas instituições, essa cultura, essa sociedade, essas tradições, e nós devemos aperfeiçoá-las para gerações futuras. E também somos conservadores no sentido de ser antirevolucionários. A gente não acredita em nenhum tipo de revolução armada, a gente não acredita em nenhum tipo de solução de conflitos por meio da violência, como algumas ideologias mais radicais, tanto a esquerda como a direita, pregam. Você tem direitistas que não são conservadores, você tem esquerdistas também que não acreditam na saída pelas instituições, acreditam na revolução, e não é o nosso caso. E liberal, do ponto de vista econômico, do ponto de vista de liberdades individuais, de livre associação, de combate a privilégios, de igualdade perante a lei, que é uma coisa que é praticamente inexistente no Brasil, são privilégios estruturais da nossa herança patrimonialista, o político confunde aquilo que é público com o que é privado, acha que o dinheiro público é o seu dinheiro próprio, trata a coisa pública como se fosse o seu quintal, e da mesma maneira o eleitor brasileiro, por em regra, o eleitor médio, ser muito pobre, ter pouco acesso à educação, não sabe qual é a função do político, não sabe que quando o político inaugura uma obra, por exemplo, ele está inaugurando a obra com o dinheiro do cidadão, do pagador de impostos, e muitas vezes acha que está recebendo um favor, acha que está recebendo ali um ato de bondade quase do político quando vê uma obra sendo inaugurada, ou algum projeto sendo aprovado, e a gente vem justamente com pensamento liberal para quebrar essa visão, para mostrar que o político é um sujeito que está a serviço da sociedade, que administra o dinheiro da sociedade, e que cumpre sua obrigação quando faz isso, e não faz um favor ou alguma espécie de messias, alguma espécie de salvador da pátria por fazer isso. Então, nesse sentido, que acho que a visão conservadora e a visão liberal são compatíveis, tanto o conservadorismo político como o liberalismo econômico. Vocês estão aí engajados, como falamos antes, nessa campanha aí de Sérgio Moro, ou nessa pré-campanha de Sérgio Moro, para ser mais exato, de acordo com a lei eleitoral. Como que você entende que vai ser o cenário nos próximos meses? Porque uma leitura que eu faço é que Sérgio Moro, para se viabilizar, ele tem que chegar pelo menos a maio e junho na casa dos 15% nas pesquisas. Você concorda com isso ou não? Eu acho que eu daria um prazo um pouco maior do que maio ou junho, para ele chegar nos 15%. Também acredito que esse aí seja uma espécie de, quase que um número mágico, uma barreira psicológica, quando se passa ali dos 15%, mesmo na classe política, se diz que é o sujeito que está viável, que realmente tem chances de disputar, de vencer, de ir até o segundo turno. Acho que um pouco mais tarde, ele iniciando a sua campanha, propriamente dita, acho que a tendência é mostrar que o Bolsonaro é absolutamente inviável para derrotar o Lula no segundo turno. Acho que boa parte dos eleitores do Bolsonaro hoje, que declaram voto no Bolsonaro hoje, seja mais para impedir a vota do Lula a poder do que convicção em apoiar o Bolsonaro, do que um apoio cego ao governo Bolsonaro. E vendo com cada vez mais clareza que o Bolsonaro não tem chances de vencer o Lula no segundo turno, eu acredito que a gente deva atrapalhar esse voto para migrar para o Sérgio Moro, para que o Sérgio Moro vá para o segundo turno para o Lula e, tendo uma rejeição menor do que ele, vença ele no segundo turno. Agora, é um cenário difícil, não vou vender uma ilusão aqui de que está tudo certo, que damos o segundo turno como garantido, não, vai ser uma eleição muito difícil, é uma eleição muito polarizada, que quem não está nos extremos acaba sendo alvo de tiro, principalmente o Moro, tanto do lulismo quanto do bolsonarismo, e precisa se defender desses dois ataques, desses dois grupos de interesse que querem acabar com a candidatura do Moro, já deixaram isso muito claro. Mas isso é natural, tendo em vista que Bolsonaro e Lula se retroalimentam, um precisa do outro para poder se fortalecer e chegar ao segundo turno? É exatamente isso, eu queria que a maior parte da população tivesse essa percepção, de que o Lula precisa do Bolsonaro, assim como o Bolsonaro precisa do Lula, porque os dois só são viáveis eleitoralmente, só podem ser considerados razoáveis quando você compara um com o outro. Agora, quando você compara com qualquer outro, não existe qualquer parâmetro de comparação em que você consiga defender o governo Bolsonaro e seus escândalos de corrupção. Lembrando que o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, entrou na justiça contra mim, justamente para eu denunciar a corrupção, chamar o governo Bolsonaro de corrupto, sou membro da comissão de fiscalização e realizamos diversas operações ao longo do ano passado, e justamente por isso, por comprovar na justiça aquilo que eu estava falando, venci, no primeiro, na segunda instância do Cível, na primeira, na segunda instância do Criminal e agora no Supremo Tribunal Federal. Mesma coisa, governo Lula, a corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do país. E ambos governos que têm aspirações, que têm tendências autoritárias, ou seja, que se pudessem, fechariam o Congresso Nacional, fechariam o Supremo Tribunal Federal e governariam sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de contrapeso, como Lula demonstrou na ditadura da propina, com Mensalão e com Petrolão, e como o Bolsonaro está querendo demonstrar agora com o orçamento secreto, que nada mais é do que um Mensalão institucionalizado e completamente sigiloso. Então, queria eu, que a maior parte da população tivesse essa percepção de que quem está pavimentando a volta do Lula ao poder é o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou um país com o Lula preso, inelegível e impopular. Agora ele está devolvendo um país com o Lula com chance de vencer no primeiro turno, coisa que ele não teve nem no seu pico de popularidade no primeiro ou no segundo mandato. Então, a situação do governo Bolsonaro é tão desastrosa que ele reviveu um sujeito que deveria ser praticamente banido da vida política, seja por questões eleitorais, seja por questões criminais, que é o Lula. Então, o foco mesmo da campanha de Moro é tirar voto do Bolsonaro e tentar, por ali, por essa via, chegar ao segundo turno. É basicamente isso. O adversário principal de Sérgio Moro é Bolsonaro. Acho que ambos são adversários do Sérgio Moro. Eu digo por uma questão de estratégia. Sim, para puxar voto para ir para o segundo turno, sem dúvida, o adversário mais imediato é o Bolsonaro. Agora, a maior ameaça, quem mais periga vencer as eleições no ano que vem, é o Lula e, sem dúvida nenhuma, ele deve ser tratado com essa seriedade, com essa dureza no enfrentamento, porque eu vejo alguns agentes de mercado normalizando ali uma volta do Lula ao poder, mas vai ser um governo de vingança, vai ser um governo de perseguição a adversários políticos, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele fala recorrentemente em regulamentação da mídia. Vamos lembrar o projeto que o Franklin Matisse tinha feito para a Dilma, criava um tribunal de imprensa, um tribunal administrativo, para julgar se aquela notícia poderia ou não continuar em circulação. Ou seja, uma estrutura paralela ao judiciário, vinculada ao poder executivo, e que julgaria se uma notícia poderia continuar ou não no ar. Mesma coisa com regulamentação de internet, com indicações políticas para o Ministério Público, para o Judiciário, eu tenho ouvido o petista falar, e não precisam acreditar em mim, basta ver o programa do Haddad em 2018, em nomeação política, que eles chamam de democratização do Judiciário e do Ministério Público, na primeira instância. Ou seja, um político nomear um juiz de primeira instância, um político nomear um promotor na primeira instância. Então, é realmente algo assustador e que precisa ser denunciado. Kino, só temos mais dois minutos. Essa vai ser a eleição da fome, do desemprego, do prato de comida, esses vão ser os principais debates? Se o Sérgio Moro já se prepara para isso, o entrevistado do Sérgio Moro, eu já notei uma melhora nele em relação à forma como ele se comunicava antes. Mas, enfim, ele vai trazer alternativas para esse debate também, fora a questão da corrupção, porque nós vivemos realmente, essa discussão é extremamente importante para o atual momento que vivemos. Perfeito, concordo plenamente com você. E o Sérgio Moro, já como você colocou, já tem trazido esses elementos no debate, já tem trazido esses elementos no discurso, falado sobre a necessidade de fazer uma reforma administrativa profunda para acabar com os privilégios da elite, do funcionalismo público, e também dar uma turbinada na economia. Quando a gente fala, por exemplo, de privilégios de quem recebe acima do teto, a gente está falando de 15 bilhões de reais por ano. É um cálculo feito pela consultoria da Câmara a meu pedido por uma emenda que eu apresentei na reforma administrativa, que eu não tenho dúvida nenhuma que Sérgio Moro, se eleito, apresentará uma reforma administrativa nesse mesmo sentido. Necessidade de uma reforma tributária que pare de pesar os impostos tanto no consumo, tanto no mais pobre, tanto na comida, tanto naqueles bens que justamente os mais pobres acabam gastando mais proporcionalmente o seu salário do que os mais ricos e fazendo com que o Estado brasileiro seja uma máquina de tirar dinheiro do mais pobre para o mais rico. Seja o lobista do setor privado que consegue um privilégio fiscal no Palácio do Planalto ou no Congresso Nacional, seja uma elite do funcionalismo público e consegue aumentos ali, o servidor público federal conseguiu aumentos ali nos governos petistas de 200% a 400%, dependendo da categoria. Então, essas camadas que sugam o dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, que precisam ser reformados, que precisam ter seus privilégios acabados justamente para a gente ter uma retomada econômica. e compartilhace e compartilhasse com o digital verde whiteichiIMA, e para algo que entrega Legenda Adriana Zanotto